Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para a atualização do Clash Royale e apareceu pra mim o novo e melhor baú do jogo Então antes de começar o vídeo, já quero pedir pra você que não é inscrito no canal, já desce aí, já se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos E também não esquece de deixar o seu like, bora bater uma meta de 2 mil likes neste vídeo E é isso aí galera, bora pro vídeo Bom galera, estamos aqui então no jogo, na minha conta principal que é onde eu vou comprar as ofertas, as ofertas no caso que tiverem nova Porque a galera falou que vai ter muita oferta nova, então estamos aqui e como vocês podem ver a nova oferta do combo da arena lendária 100 mil de ouro, baú da estratégia que garante uma lendária, 50 cartas épicas e 250 raras Galera, esse baú é o melhor baú do jogo, é o mais foda, mas também pelo preço dele né, 82 reais galera É bem puxado, é bem caro também, não vamos enganar, não vamos mentir aqui Que temos um baú bom e ainda vem com 100 mil de ouro, o que é melhor ainda Então lembrando, já bora bater a meta de 2 mil likes que meu Deus do céu, esse bagulho é caro hein Bom galera, pagamento concluído, então teremos aqui o nosso primeiro baú da estratégia 10 mil e 33 de ouro, se eu não me engano esse daqui é o baú da galera que tá a mais de 6 mil e poucos troféus Eu acho, tá galera, me corrija se eu estiver errado Pelo valor que veio de ouro, eu acho que é o último baú ali Vou pegar bárbaro, que eu estou quase maximizando meus bárbaros Vamos lá, gangue de goblins também, que eu gosto mais de gangue de goblins Hora de servos, que eu quero maximizar minha horda de servos E agora, o que que eu pego, 3 mosqueteiras ou golem de gelo Acho que eu vou pegar golem de gelo, porque 3 mosqueteiras eu não uso muito Vocês viram que eu tô com bastante pra utilizar ali, pra upar Goblin lanceiro ou mosqueteira Eu vou pegar o goblins com dado, que eu acho que é mais daorinha Ah, esse daqui, mano, esse daqui é gigante, na certa, bicho, pelo amor de Deus Uma lendariazinha aqui pra nós, vamos com o que? Mano, esse daqui é muito difícil, velho Lava round ou lenhador Como o meu lava já dá pra upar e eu não upei, então eu vou pegar um lenhador pra gente ter mais uma carta nova dele aqui E pra finalizar, puta que pariu, mano 50 executor, mano Meu Deus, se eu não me engano, acho que a gente consegue colocar o executor no nível 5, velho Sensacional, mano E fora o 100 mil de ouro que veio pro papai, né Então a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer um deck aqui de lava round com lenhador Que foi o que apareceu de lendária no meu baú da estratégia E eu já volto Bom, galera, então estamos aqui com este deck Que eu não sei se vai funcionar Lembrando, se você é novo no canal, já desce a barrinha, já se inscreve aí E também na meta de 2 mil likes pra este vídeo Porque, né, vamos convenhar que a oferta está bem cara Então, conto com o apoio de vocês pra dar like, compartilhar o vídeo E é isso aí Então fizemos este deck de lava round com o mago elétrico Que eu trouxe um vídeo mais cedo também de mago elétrico Pra quem não viu, eu comprei ele na loja Temos também o Goblin Lanceiro Horda de Seros Mago de Gelo Tronco Lenhador E o Bárbaro Deixa eu ver só um negócio aqui do esquema das cartas Ah, eles não lançaram as cartas ainda É isso que eu tava na dúvida Beleza, eles não lançaram ainda as cartas Deixa eu ver a arena Arena Cadê? Ah não, é pra cima agora, né A arena Beleza, eles já lançaram já as arenas tudo normal Beleza Vamos ver então se a gente consegue chegar na nova arena também Neste 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 vídeo Vamos lá Não sei nem se vai funcionar Falar real Eu não sei nem se vai funcionar essa desgraça desse deck, velho Porque eu vou falar pra vocês Vou falar pra vocês, mano Esse deck tá meio zoado Tá meio zoado, caros amigos Vamos jogar o Bárbaro aqui E ele vai ter um problema dos dois lados agora Tanto o Bárbaro de um lado Quanto o Lava Round do outro Vou jogar o Mago Elétrico aqui E uma bola de fogo destrói o meu Mago Elétrico Que legal, cara Deixa eu ver o negócio Tá, não vai compensar eu atacar agora Porque Eu ia jogar o meu leador ali Mas não ia dar muito certo não Nossa, eu tomei muito dano ali com o corredor dele, hein Temos que ficar esperto com aquele corredor dele Olha lá, o corredor dele vem de novo Vamos fazer aqui Vamos sair com o leador aqui, ó Vamos ver o que vai dar de bom Oh, até que deu bom, hein Deu bom, hein Nosso primeiro combi aí Não foi aquelas coisas de Caraca, que combo, mano Mas foi uns combos Vamos botar nosso Lava aqui Só pra não tomar o dano Eu só botei o Lava mesmo Pra não tomar o dano da Do Espírito de Fogo Porque a gente já tá com a torre bem zoada Ok Beleza, tranquilo Tranquilo, tranquilo Nós não estamos, né Mas é o que temos para hoje O problema é que esse Mano, Espírito de Fogo Eu vou te falar É uma carta enchedora de saco, velho Beleza Vamos fazer o seguinte aqui, então Vamos sair com Com o Mago Elétrico aqui O problema é que não dá pra sair com essa desgraça de cinco Agora sim Nós sai com o combo Ah, não Beleza, beleza Deu bom, deu bom, deu bom Ah, deu bom nada Ah, que merda, mano O cara jogou a fornalha Ah, beleza Pelo menos ele gastou a fornalha agora E eu estou lascado Mano, eu odeio o deck de lava, cara Nada contra a galera que gosta de lava round Mas é uma carta que eu tenho bastante dificuldade aí Pra conseguir avançar, velho Ah, mano De novo não Ah, de novo não, mano Olha lá Eu estou falando pra vocês, mano Se não fosse essa desgraça A gente conseguiria ter derrubado uma torre dele já, cara Ah, mano Que pena, hein Não tem como, velho Eu não sou muito Eu sou muito adepto de lava round, cara Eu não sou muito adepto de lava round Eu não consigo ter um deck de lava round bom Porque eu acho que o deck de lava round Ele tem um Muita gente pode gostar Mas ele tem um problema de Quando você joga o lava round Você dá uma brecha muito alta Pro seu oponente fazer um contra-ataque Muito Ó, louco, bicho Que isso Eu não tenho nada na mão Que beleza Já vamos assim perder a torre? Que isso, mano Caralho Uma delícia quando não vem nada na tua mão Então vamos fazer o seguinte, então Já que a gente já está lascado Vamos jogar aqui Vamos tentar fazer lava round com Deixa eu ver O que a gente pode fazer Talvez com o mago elétrico e o lenhador Eu acho que fique melhor que Puta merda, você Oh, Maurita Vou fazer o seguinte, então Vou jogar o mago de gelo aqui atrás Junto com o lenhador aqui Cadê meu tronco? Aqui meu tronco Vou jogar o tronco aqui Beleza Vamos ver o que ele vai fazer agora aqui Ah, vai jogar valquíria Lógico, lógico Ele vai jogar valquíria Meu Deus do céu, bicho Só queria ganhar uma aqui, mano Meu Deus É muito difícil ganhar uma Uma partida com deck de lava round, pai Ah, meu Deus do céu Já vamos perder mais uma, então Ah, então vamos fazer aqui, então Beleza Beleza Mano, o mago elétrico Defende muito bem o Tá ok Tá bom pra cá Ó, ó Ó a machadada comendo solta ali, parceiro Isso Beleza, beleza Beleza Nossa, gente Deixou o bagulho com 666 O bagulho é Pesado, hein Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui Eu não vou jogar isso aqui ainda Porque eu não sei o que ele tem Se ele tem zap ou flash Ai, tem princesa Ok Vamos jogar aqui Só pra tirar esse 666 Porque a gente tá, né Não rola Vamos fazer o seguinte Vamos jogar os goblins aqui E os bárbaros Com o mago elétrico aqui Beleza Vamos jogar aqui o lenhador E aqui ele Ok Beleza Vamos jogar o mago de gelo aqui Vamos jogar uma princesa Aqui Então Ele tá vindo pra 3 E o bicho tá ousado, mano O bicho tá ousado Ah, agora mudou de ideia, né Vamos aqui com o mago elétrico Vamos fazer nosso combo aqui Padrão Aqui Ah, filha da mãe Tá, ok Vamos jogar aqui Esse aqui ele vai jogar a princesa por aqui, ó Ou não Vamos levar Ih, moleque A gente não usou o lava round Definitivamente A gente acho que usou uma vez E depois nem usou ele mais Então a gente tá aqui Chegando a conclusão Que realmente Eu não jogo bem com o lava round Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Aqui vão ter Dois videozinhos Pra vocês Clicarem Pra vocês assistirem Os últimos vídeos do canal Lembrando que Aqui tá aparecendo O último vídeo Que eu postei Hoje Do mago elétrico Comprando o mago elétrico Lá na loja Então clica aí Assiste Porque saiu 10h30 da manhã E aqui também Pra você Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E lembrando Já deixa seu like aí No canal Já se inscreve Se você é novo E muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau Tchau Tchau